Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, gente A polêmica neurótica aqui, hein Assim, eu vou te falar que a manchete é meio polêmica Presta atenção na manchete O visor de realidade virtual do Facebook, mais conhecido como Oculus Rift Usa tecnologia roubada, diz o tribunal Então rapaz, o negócio é tenso e parece que é real isso aqui Quem está processando o Facebook e a Oculus é a Zenimax Para quem não conhece galera, a Zenimax é a empresa que é dona da Bethesda, certo? Ou seja, uma empresa gigantesca nos videogames E o camarada aqui, o John Carmack, ele saiu da Zenimax e foi para a Oculus E eles acusam ele de usar a tecnologia e o conhecimento E eles mostraram provas no tribunal dizendo porque é um roubo Tipo, sei lá, espionagem industrial, propriedade intelectual, todas essas coisas E eles foram, o Facebook foi condenado a pagar 500 milhões de dólares Tipo assim, o Facebook comprou Oculus por 2 bilhões E só disso aí vai ter que pagar 500 milhões E olha só, a Zenimax pediu 4 bilhões Aí eu já acho que é um pouco, um pouco demais, tá? Eu acho que é um pouco demais Já que o preço da empresa que foi vendida foi 2 bilhões, né? Eu acho que isso aí não, porra, 4 bilhões também é exagero Mas o júri optou por um valor menor e eu falo aqui, ó O meio bilhão de hoje, 500 milhões de dólares, tá dividido assim 200 milhões por quebra de acordo de confidencialidade 50 milhões por infringir direitos autorais 50 milhões de dólares por falta de designação E um dos fundadores da empresa foi condenado a pagar 150 milhões Mas não fala aqui o que que é Que bagulho doido, hein? Eu acho que o Mark Zuckerberg tá puto pra caralho Que eles vão ter que desembolsar esse dinheiro Porque, assim, eles não sabiam disso, né? É foda quando você compra uma empresa e tem esses furos sinistros, maluco Eu acho que tem umas coisas, tipo Eu já falei de uma série aqui chamada Suites Que é uma série sensacional de advogado E uma das coisas que eles faziam era proteger a empresa desse jeito Tipo, a empresa ia fazer uma aquisição Eles iam investigar tudo da empresa que ia ser adquirida Pra não acontecer coisa dessa aqui, tá ligado? Ah, não, eu comprei a presa Não, pô, essa empresa é maneirona Gastei aqui 50 mil na empresa Ih, tem uma multa de 500 É, realmente Bom, não fica claro aqui quais são as coisas que foram utilizadas no óculos Que tipo de tecnologia foi roubada E se o óculos Rift é uma cópia roubada Não, não, não deixa claro aqui Mas, na verdade, não parece que é isso Parece que é alguma tecnologia Provavelmente software Porque a Bethesda não faz hardware, né? Então deve ser algo relacionado a software Que foi utilizado dentro do óculos Rift Que bagulho sinistro, hein? Pesado 500 milhões de dólares Não é todo mundo ter esse dinheiro pra perder, não, maluco Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu O que vocês acham dessa história? Comenta aqui embaixo Até a próxima, galera Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau